O mesmo engenheiro ou outros arquitetos engenheiros não precisa, evidentemente, talvez nem de maior recurso, que poderia até ser socializado, como foi feito com a primeira busta de Gonçalves Dias na praça. E eu estava na praça quando nós inauguramos o novo busta, aquele que era o novo estátua, onde o Renato era o secretário. E eu dizia lá, e o Renato lembra disso, antes de ontem estava conversando, eu dizia, nós temos de deixar de sermos cafetões de Gonçalves Dias, ou seja, naquele sentido figurativo de que nós estamos sempre dizendo Caxias até Gonçalves Dias. E não tem nenhum valor atual, rapaz? Será que a gente trouxe em vergonha? Já se sabia fazer bem poesia e outras literaturas antigamente? Então temos de deixar de ser cafetão, não no sentido de esquecer, é de explorar. Tem de dizer que a gente agora, como o Salgado Maranhão, por exemplo, Manuel Caetano, o Caxiense Berredo de Menezes, que foi prefeito de Vitória, no Espírito Santo, ou foi Florianópolis, Santa Catarina, que é um luminar da poesia em língua portuguesa e espanhola e Caxias não conhece.